Aí foi quando eu arrumei emprego na José Paulino, que eu desfilava de calça jeans, que tem as lojas, então eu fui lá arrumar emprego. Pra vender as roupas na loja? As calças, é. As calças, você trabalhou com jeans, não é? É, um modelo, então hoje eu ia pôr, ela lançou a calça tal, então eu estava lá com a calça. E ganhava direitinho, ganhava bem, assim, pro sustento, né? Exato, exato. Pro sustento. Aí eu ia de ônibus, e de ônibus, gente, e ônibus, aí eu não posso sentir cheiro, nossa, que mulher fresca, né? Não, mas é verdade. Mas é verdade, eu não podia sentir cheiro. Às vezes são traumas, André, que a gente tem. Eu não podia sentir cheiro de gasolina, então eu punha a minha cara na janela, né, pra respirar. Então, mesmo naquela época, não é que você não gostava do ônibus? Não. É que você não... Eu passava mal. Passava mal, entendi. Passava mal, entendi. Passava mal, entendi. Passava mal, entendi.